Luto, Luto, ô Luto Luquim, vem aqui filmar, vem Vem filmar, pô, tchubaco, catea, catea, vê o cete Deixa eu filmar essa perna torta sua Pra catea, catea, vê, é, é, cumprido Diz o meu pezinho torto, ó meu pezinho torto Cumprido, manito Ai que bonita, ó que bonita Ai, põe a cara lá Ai que bonita, ó, que bonita, ó, bonita, cê é bonita Deixa ele lamber o cete Ai bonita, cê é 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 bonita Perninha torta É bonita também, cê é de vado Luquim, 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 Luquim Ai Tá, Luquim, hein Luquim, vem aqui Vem aqui, Luquim, deixa eu mostrar seus olhos verdão Deixa, filha, mostrar seus olhos verdão Vem aqui Vem aqui Ô, mas tá com medo do quê? Vai brincar? Você quer brincar de esconder? Oi, toque, ó, Luquim, tá Eu tô com medo da câmera Tava aqui, filha Tava aqui, cheira aqui Não, para, para Aqui, vem cá Ô, mané Olha aqui Olha aqui pra câmera Olha aqui pra mim Olha aqui Tia Cátia vê seus olhos Ô, Luquim Vamos lá fora? Vamos? Tá, tia Cátia, 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 tia C